Três técnicas top master pra você enfermar o seu coleiro ou papacapinha Nesse vídeo aqui no canal Wagner dos Coleiros, rapaziada, nesse vídeo eu vou te ensinar três técnicas jamais vistas pra você foguear e fibrar e enfermar o seu coleiro ou papacapinha Então fica no vídeo que tá top master, você tá vendo aí o coleiro fuego, selvagem, o mito, o fenômeno esse passarinho é top demais, tava procurando aqui, tinha esse vídeo dele, rapaziada, que foi o manejinho que eu fiz aqui o primeiro manejo que eu vou ensinar pra você, tá? Então você vai pegar um pedaço de papelão, tá? Você vai cortar aí um pedaço no meio dele, né? Fazer uma pequena abertura ali, no caso eu fiz de dois dedos por três, tá? É, medidas de mão mesmo, você vai conseguir uma cola quente, tá? E juta, é, esse tecido é um tecido trançado, se chama juta, você vai conseguir aí em casa do norte geralmente o pessoal conhece como pano de saco também, tá? É, e aí vai ficar a seu critério, é, se você quer dar mais contato visual do seu pássaro com a jerusa dele ou não, tá? No caso do fuego selvagem, eu coloquei aí juta dos dois lados, tá? Então eu fiz uma dupla camada, então colei esse pedaço de juta, um pedaço de cada lado, tampando o furo do papelão, tá? Assim vai restringir ainda mais o contato visual que o pássaro vai ter ali com a sua queridíssima jerusa, tá? E olha aí como ficou na gaiola, ficou top, né? Top demais! É, esse é o contato visual que o pássaro vai ter e ficou show! Dá pra perceber que, é, o pássaro vai conseguir ver a movimentação, mas o contato visual não é tão agressivo, tá bom? Segunda técnica top master, essa é minha favorita, meu filho, e geralmente eu sempre começo com essa, é o manejo do vulto, tá? No caso aí já tá o coleiro cicatriz, olha o Sica cantando, Sica, meu amor! Eita, papacapim coleiro dos meus sonhos, rapaz! O bicho é top demais, meu filho! Olha a sequência desse pássaro! Eita, chega, dá até gosto! Cicatriz é top demais! Rapaziada, é, o manejo do cicatriz geralmente é no vulto, tá? Então eu coloco o cicatriz encapado na passeadeira dele, tá? É, sem ninho, ele vai ficar na passeadeira, na gaiola que ele participa do torneio E, deixo ele encapado, tá? Note que a capa é branca, não é uma capa muito grossa E eu vou colocar a gerusa dele numa gaiola do mesmo tamanho, com o ninho ali É, de preferência que fique pra parte que vai tá em contato com a capa do Sica, né? E aí, com isso, o pássaro vai ver o vulto dessa gerusa de manhã, tá? E isso é top demais, porque a gerusa do Sica pede gala fácil Pede gala facílimo, e é top demais Cicatriz chia ratinho nesse esquema aí, e é show Fica, é, fica quase travado nesse manejo É um manejo que o pássaro vocaliza sim Mas o passarinho pega muito estímulo e pega muita carga de gerusa Então o passarinho vai sair realmente enfermado desse manejo Cicatriz sinaliza na roda nesse manejo É top demais, canta em casa, canta na rua Pra onde você quiser levar o seu coleiro ou papacapim nesse manejo Vai funcionar bastante, tá? Se for um passarinho de pouco contato visual com a gerusa De pouca gerusa, tá bom? É, então esse é o manejo e olha como o bicho sai Chega a dar até gosto, filho Passarinho sai cuspindo fogo Passarinho sai cantando bastante É, esse manejo chega a dar até uma travadinha no cica Que na hora que ele sai desse contato de manejo que ele teve ali com a sua gerusa É, cicatriz ele sai até um pouco quietinho no primeiro momento Então ele fica uns 2, 3 minutos ali na dele E aí ele vai reconhecer que a gerusa não tá por perto E ó, filho Tome canto Você tá vendo aí a máquina O mito O fenômeno Cicatriz É, rapaziada E vamos que vamos O manejo não para por aí Se você tá gostando desse vídeo Já desce o dedo no like, meu filho Com certeza Dicas top master Bora pra terceira técnica É, meu filho Chapadão ficou doidão nesse manejo Chapadão tá cantando muito nesse vídeo aí E por que? Eu soltei ele com a gerusa do cica, tá? Eu tentando fazer o chapadão ficar quieto Arrumei foi mais encrenca, né? Porque eu ia puxar o manivela Esse vídeo aí foi gravado na temporada passada, tá? O manivela tava participando de torneio Mas o manejo é top, tá? Então pra passarinhos que tem um temperamento alto igual chapadão É, esse manejo você pode fazer por apenas uma hora, tá? É, se o seu intuito for puxar na roda, tá? Vou levar pra torneio, pra uma brincadeira, pra um x1 Eu recomendo que você faça começando aí por 30 minutos Porque é o gás que o pássaro fica Chapadão tá igual um canarim do reino, filho Galano puleiro totalmente transtornado Então é top demais É um manejo que realmente dá uma levantada no pássaro E eu recomendo aí que você faça começando por 30 minutos, tá? Se o seu pássaro já tem um histórico De você fazer esse tipo de mexida casada solto junto Se você pegar um coleiro que nunca foi manejado solto junto com uma gerusa E você já soltar junto aí direto com uma gerusa Cara, o passarinho às vezes ele vai travar, tá? Então é um manejo um pouco arriscado Agora se o seu pássaro já fez casada solto junto Já um pássaro que já foi mexido assim Ou você está no trâmite aí de acasalar esse pássaro E você quer testar fazer isso por uma hora por semana Faz aí o esquema e vê Se o passarinho for um bicho aí que é desordenado do juiz Igual o chapadão Vai dar bom, tá? Vai dar muito bom O passarinho fica muito quente Fica muito pronto Vocaliza muito Canta demais Aí ele faz até raiva Atrapalha a mexida dos outros Mas o importante é que o passarinho está cantando muito e está pronto Essa é a diferença, tá? Então ajuda demais Os três manejos que eu te ensinei nesse vídeo são top Se o pássaro é um pássaro iniciante Um pássaro muito pronto, muito fogoso No geral eu gosto de iniciar com o manejo do vulto, tá? Que é a mexida do cicatriz Se não surtir tanto efeito aí a gente vai partir para a mexida do olho mágico ali, né? Que eu fiz com juta nesse caso Já dá um pouco mais de contato visual com o pássaro, né? E vai estar ajudando bastante Uma dica para essa mexida que eu na correria aqui para passar as dicas o mais rápido possível para você Eu esqueci É você colocar um ninho, tá? Então você coloca um ninho do lado da gaiola do seu coleiro, tá? É encostado Encostado com essa janela que tem, tá? E está junto ali E do lado da gerusa a mesma coisa Isso aí vai potencializar a mexida, tá? No geral eu faço esses manejos de vulto e de olho mágico e de... Com esse papelão aí da juta No geral eu faço entre as 18 horas de um dia até as 6 horas da manhã do outro dia Porque é um manejo de pouco contato visual, tá? Agora o manejo onde o pássaro vai estar solto junto ou de divisório Eu começo com 30 minutos e vou aumentando Até ver onde chega um nível bacana, beleza? E aí rapaziada, gostou do vídeo? Desce o dedo no like, se inscreve no canal E tamo junto É nóis!